Ou eu concordo com os dois ao mesmo tempo? Mas e se eu concordar com os dois ao mesmo tempo? Feminino, masculino, singular ou plural? Vou explicar para vocês que é bem fácil a regra. Quando você tiver dois ou mais substantivos, você vai olhar o seguinte. Momento. Momento é masculino ou feminino? Masculino. Então, nós temos o nome masculino. E hora? Feminino. Legal. O adjetivo, quando ele vier depois, posposto aos substantivos, ou ele concorda com o núcleo mais próximo. Quem é o núcleo mais próximo aqui?